Fala Fredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Galera, vamos começar agora a prova de 2016 da UERJ, beleza? Primeiro exame de qualificação. Se você está com dúvida, quer resolver seus problemas em biologia, quer que você está esperando, se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanha com a gente aqui. Divulgue isso aqui para todo mundo que você conhece e ajude o desenvolvimento do melhor canal de biologia que você conhece. Roda a vinheta! Fala Fredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Vamos resolver agora a questão 32 do primeiro exame de qualificação de 2016. Galera, essa questão é sobre sistema digestivo. E o sistema digestivo, ou sistema digestório, ele relaciona com os processos da digestão. Basicamente, eu quero dividir para você em três câmaras. Boca, estômago e intestino, foi? Na tua boca, você tem um pH em torno aí de 7, neutro, fechado, onde ocorre a ação da amilase, que vai digerir amido. No teu estômago, nós temos um pH em torno de 2,5, muito ácido, onde ocorre a ativação do pepsinogênio em pepsina, que vai digerir proteína, beleza? E no teu intestino, você vai ter um pH em torno de 8, que ele é básico, onde a gente vai ter basicamente a digestão de tudo que a gente vem ingerir, com exceção da celulose, lembra que isso aqui é fácil para a gente, beleza? Na questão, ele está falando sobre a ingestão de antiácidos em excesso. Opa, antiácido. Então, quer dizer que ele é anti, um meio ácido. Ele vai desfavorecer ou vai basificar um meio que é ácido. Qual desses três que eu te falei, ele é ácido? O estômago. Então, se o estômago ele funciona normalmente em um meio ácido, ele é um meio ácido, as atividades do estômago serão comprometidas, porque eu estou ingerindo antiácido. Foi ou não foi? Então, qual é a atividade que ocorre no estômago? Não é digerir proteína? O pepsinogênio será ativado em pepsina por meio da presença do HCL. O HCL é o que torna o ambiente ácido. Se eu estou tomando antiácido, eu vou interromper essa ativação. O pepsinogênio não vai ser ativado em pepsina. Fechado isso? Além disso, você já deve ter ouvido falar da regrinha dos três segundos. Se uma balinha caiu no chão, um confeito caiu no chão, esse carinha lá, se ele passou em menos de três segundos e ninguém viu, você pode comer que não vai dar problema, não é assim? Lógico que não, né? Mas calma aí. Faz sentido? Faz. Por quê? Porque em três segundos, vamos pensar assim, a quantidade de micro-organismos que se acoplam ali é pequena. E quando você comer esse alimento, o confeito, a bala, você ingerir ele, quando chegar no seu estômago, o HCL vai matar esses micro-organismos. O meio é muito ácido, a maioria dos micro-organismos não resistem. E a quantidade sendo pequena, beleza, a gente consegue resolver esse problema aí. Fechado isso? Tranquilo? Então, o outro comprometimento vai ser justamente o combate a esses micro-organismos. Dessa forma, a resposta é a letra C. Valeu, galera! Se liga aqui, o Bilbil sabe!